Inflamação Efeitos nocivos Existem outros efeitos sistémicos da inflamação, nocivos, que surgem em casos graves, em que a resposta inflamatória se desenvolve numa magnitude desadequada à lesão, por exemplo, numa sepsis ou em situações em que não existe um controle adequado da resposta inflamatória. Nestes casos, há a estimulação de elevadas quantidades de citocinas que provocam manifestações clínicas diversas, como a coagulação intravascular disseminada, hipotensão e alterações metabólicas, incluindo insulina ou resistência, hiperglicémia e cacéxia. A inflamação promove um estado pró-coagulante pela ação principalmente do TNF. Assim, existe um aumento da síntese de trombina, a diminuição dos mecanismos anticoagulantes e a inibição da fibrinólise. A ativação da coagulação perante uma resposta inflamatória desempenha uma função crucial, na medida em que permite conter a lesão ou a infecção, evitando a perda de integridade dos tecidos. Porém, de forma prolongada, este estado pró-coagulante predispõe à formação de trombos, em casos extremos, pode levar à coagulação intravascular disseminada, pela ativação generalizada da cascata de coagulação com formação de microtrombos e com o sumo subsequente de plaquetas e fatores de coagulação, levando à isquemia de órgãos e hemorragias, culminando em falência multiorgânica. O consumo elevado de plaquetas pode levar, de forma paradoxal, a um aumento do risco hemorrágico. A seguir, à coagulação intravascular disseminada, as pessoas podem ter uma hemorragia grave. Também os efeitos locais da inflamação podem tornar-se nocivos, contribuindo na patogênese de múltiplas doenças, por exemplo, a psoriasis. Por outro lado, a resposta inflamatória associa-se a um estado de insulino-resistência com hiperglicémia por ação do TNF e da IL-1. O TNF exerce também um papel importante na regulação do balanço energético, através da mobilização de lípidos e proteínas e da supressão do apetite. A produção contínua de TNF no contexto de uma resposta inflamatória prolongada, como neoplasias ou infecções crónicas, induz um estado de caquexia, que se caracteriza por perda de massa muscular e adiposa, e que se vai apresentar com perda de peso, anorexia e fraqueza. Em suma, a inflamação é uma resposta dos tecidos vascularizados a um estímulo e caracteriza-se por efeitos locais que se manifestam clinicamente por rubor, calor, edema, dor e perda de função, sinais cardinais de inflamação, e sistémicos como a febre, a calcitose, produção de proteínas plasmáticas, mal-estar geral, anorexia, mialgias ou dores musculares, principalmente por ação do TNF, também trombose, insulina ou resistência e caquexia. As reações inflamatórias geralmente são autolimitadas, mas podem ser inadequadamente controladas ou ser desencadeadas perante um estímulo inofensivo ou contra o self, apresentando efeitos patológicos com lesão dos tecidos. Legenda Adriana Zanotto